Quero saber agora toda essa história se se aconchegou E eu de cru de banda, você nesse manco, a vela na esquina, seus dois E eu ficando esperto, sem você mais perto, entrou na contramão E eu perdi o ponte, por favor me esconde Que fudeu meu coração Que fudeu meu coração Que arrombou meu coração Que fudeu meu coração Que arrombou meu coração Que fudeu meu coração Que arrombou meu coração Que fudeu meu coração E arrombou meu coração Você ficando rente, por favor, entente me atropelar Mas eu sou bicho solto, por favor, me poupe, não vou facilitar Entrou na minha vida, usou até mandinga, encheu o caldeirão Vou caindo fora, vou cedando morro Fudeu meu coração E fudeu meu coração E arrombou meu coração E fudeu meu coração E arrombou meu coração E fudeu meu coração E arrombou meu coração E fudeu meu coração Me fudeu meu coração Me fudeu meu coração Me fudeu meu coração